O ônibus demora a passar e a cada minuto a fila fica maior. Mas e se houvesse outra alternativa para ir para casa? É o que esse aplicativo propõe. O Carona Fone foi lançado por um grupo de alunos e ex-alunos da UNB. A tecnologia incentiva os motoristas a oferecerem o transporte solidário. Quando eu vinha para a UNB, às vezes de ônibus ou até mesmo a pé, eu via os estacionamentos da universidade sempre lotados de carros e a grande maioria desses veículos com uma única pessoa que era o motorista. E eu via que dentro da universidade as pessoas não tinham muita cultura de dar carona. E a partir daí surgiu a ideia de usar a tecnologia para facilitar esse processo entre quem quer oferecer carona e quem precisa de carona. Mais de 4 mil pessoas já baixaram o aplicativo. Por enquanto, ele está disponível só para smartphones com sistema Android. É tudo bem simples. O motorista faz o cadastro no aplicativo e informa o trajeto. Com horário e número de vagas disponíveis no carro. O usuário pode dar uma nota para a carona e recomendar para outras pessoas. Quando uma pessoa vai solicitar ou oferecer carona para alguém, ela tem a possibilidade de visualizar o perfil dessa pessoa dentro do próprio aplicativo. Então, ela vê como essa pessoa está sendo avaliada pelos outros usuários, quantas caronas bem-sucedidas essa pessoa já teve. Se ela tem amigo em comum com essa pessoa no Facebook, o sistema também já mostra.